Música Quanto tempo eu paguei Sem saber onde ia Minha vida era um caos Tão pesado o dia a dia Quantas coisas que eu pensei Tantas vezes eu chorei E a paz que eu procurava não aceitou Mas um dia eu ouvi Uma voz muito macia E a vida é tudo em mim Em sua perna dizia O meu nome é Jesus Por você morrer na cruz E o meu nome é Jesus 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 Para quem acreditar Este amor pode dar vida E o meu nome é Jesus 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 O meu nome é Jesus Amém O meu nome é Jesus Amém.